Opa, tudo certo? Chegamos ao sábado, dia 14 de outubro de 2023. É sabadão, para muitos ainda um feriadão, para outros um dia de descanso e por falar em descanso, o nosso assunto de hoje é pertinente, porque o ministro do trabalho aqui no Brasil defende discutir uma semana de trabalho de quatro dias em nosso país. Eu vou te explicar a partir de agora. Luiz Marinho, que é ministro do trabalho e emprego, expressou apoio ao debate sobre a redução da jornada de trabalho no Brasil. Durante uma audiência na Comissão de Direitos Humanos do Senado, na última segunda-feira, dia 9, Marinho afirmou que chegou a sugerir às centrais sindicais que levem a discussão ao Congresso Nacional para impulsionar o tema. Abre aspas, já passou da hora, fecha aspas, declarou o ministro aos parlamentares. O ministro indicou que ainda não discutiu o assunto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no entanto, ele ressaltou que acredita que Lula não seria contrário a abordar o tema no legislativo. Luiz Marinho defendeu e ainda lembrou que já existem debates avançados sobre o tema acontecendo em todo o mundo. E eu pergunto para o Luiz Marinho, Marinho, você é empresário? Você sabe o que é ter uma empresa? Você sabe o que é gerar emprego e renda? Eu começo a acreditar que ele não sabe o que é isso. Até mesmo porque tem um histórico junto a sindicatos, e essa é a história do Luiz Marinho, que me faz crer que, de fato, ele não conhece a realidade de um empresário. Porque sabe o que significa isso? Nessa proposta de transformar a semana em quatro dias úteis, sem redução do salário, para ter a mesma capacidade produtiva, o empresário vai ter que contratar mais, pagar hora extra, hora extra em dobro, enfim, todos os encargos de um país que tem uma relação muito difícil com as leis do trabalho, com as leis trabalhistas. Aí eu pergunto, esse cidadão, ministro do trabalho e do emprego, ele sabe de fato o que é honrar as suas contas, seus impostos e ter dinheiro para a folha de pagamento? Essa declaração vem, aparentemente, no momento onde a imagem do Luiz Marinho tinha sido muito explorada na semana anterior, quando ele disse que, e daí se a Uber foi embora? Ah, se Uber foi embora, e daí? Lembrando que nós temos hoje no Brasil um milhão e seiscentos mil motoristas de Uber. Não, não é do 99, não é do Capifá, não, não. Nós temos um milhão e seiscentos mil motoristas que encontram sua renda ou complemento de renda, renda extra, dirigindo para Uber. E o ministro, que pode transformar o seu ministério em breve no Ministério do Desemprego, diz que não tem nenhuma importância em ver a Uber ou Uber sair do Brasil. Quem sabe o Correio, Correios, façam e cumpram a tarefa? Um pensamento absolutamente estatizante, estatizador e que não tem fundamento algum. Agora, nós temos a informação do mês de agosto de duzentas e vinte mil novas vagas de emprego. Pergunte para o empresário, pergunte para quem gera o emprego e a renda, se uma semana de quatro dias faz algum sentido no Brasil. Ah, essas discussões estão avançadas no mundo. Onde? Em países desenvolvidos, em países onde a carga tributária não é essa insanidade que nós temos aqui no Brasil, onde a relação com as leis trabalhistas não é promíscua como a que nós temos aqui, aviltante como a que nós temos aqui. Então, eu confesso que ele poderia passar sem essa, ministro Luiz Marinho, que no futuro pode ser considerado o ministro do desemprego. Mas a fala dos quatro dias úteis, acho que foi para esconder a fala inoportuna que fez sobre Uber. Bom, vamos à dica desse sábado, dica mais uma vez que conta com Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados e Daniel Toledo, na dica de hoje, fala sobre o número recorde de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Foi pauta, inclusive, de dias atrás do nosso análise de notícias internacionais. A dica está por aqui e eu volto amanhã. Até lá.